Pessoal, a gente tá aqui com o Elcio Sodré, dublador do Kakashi e do Shiryu. Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho, como o Kakashi mesmo. Cara, o Kakashi foi teste, né? Eu concorri com outros colegas. Algumas séries, alguns trabalhos, o cliente pede teste, ele quer escolher a voz. Outros não, ele libera e o próprio diretor escolhe. Mas no caso de Naruto, ele quis escolher as vozes. Então eu concorri com outros colegas, disputei o Kakashi, então foi ganho no teste. Foi muito legal, porque mais uma vez eu dei sorte, né? De pegar um personagem querido, simpático, dentro da história, dentro do anime. E foi muito legal fazer o Kakashi também, porque também foi mais fácil, né? Porque como ele tem a boca escondida, ele a maior parte das vezes, ele nem mexe o queixo, né? Então pro dublador é uma moleza, porque é uma preocupação a menos o sincronismo, né? Enfim, foi um trabalho muito gostoso de fazer. Aliás, eu acho que não acabou ainda, né? Teremos mais desenhos aí, mais séries, mais episódios pra dublar. E dentre os personagens que você faz, uma pergunta, algum favorito? Cara, eu seria muito injusto se eu escolhesse um pra dizer, ah, é o meu favorito. Eu tenho 27 anos de carreira e é muito difícil você escolher, assim, o mais difícil, o mais fácil, o mais legal, o mais isso, o mais aquilo. Eu posso fazer uma menção honrosa ao Shiryu de Dragão, porque Cavaleiros do Zodíaco é um fenômeno, né? 30 anos de Cavaleiros do Zodíaco e até hoje a gente tá falando deles. Então, assim, o Shiryu foi um personagem que é o Shiryu amigo, é um que eu tenho que destacar como, assim, um especial. Mas dublar o Kakashi também, Naruto, eu acho que depois de Cavaleiros, Naruto é um grande fenômeno, até com o público mais infantil, né? A molecadinha adora Naruto. O Kakashi faz um grande sucesso nos eventos que eu vou também. E alguns projetos pra 2017? Cara, ator tá sempre com projeto. Dublador tá sempre com projeto. Na verdade, o nosso projeto é continuar trabalhando, é ser chamado pra novos trabalhos. A gente não planeja um trabalho de dublagem. O trabalho de dublagem, ele acontece. Chegou a dublagem, vamos escolher o dublador, e aí a gente fica na torcida. Então, assim, eu espero continuar trabalhando. Eu atualmente tô dirigindo mais dublagem do que dublando, né? Mas espero continuar aí. Quero que minha voz ainda me dê muitos anos de trabalho. Elson, muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Obrigado.